Existem mãos que falam, que lágrimas, que lindão Existem mãos que sabem, amor de galas Mãos de viagens que dizem, no teclado de Martim Uma história sublime, mas não é toda assim Era uma vez, dois corações abandonados A filhão, silícia, do paraíso Oh, corações que eram dos homens isolados Vendo ao teu brindinho, um sorriso Um satã, uma serpente venenosa Escreviou um moleque no antigo Vendo ao teu brindinho, um sorriso Porque nasceu maior que Deus o amor Mãos de viagens que dizem, no teclado de Martim Vendo ao teu brindinho, no teclado de Martim Vendo ao teu brindinho, não é toda assim